Oh, paixão, quem tem amor tem saudade, na pegada do vaqueiro. Saudade de casa, da família. Tô aqui em São Paulo pra melhora de vida, tô no corte de cama, ai que vida. E aqui não tenho valor, sou um boia fria. O trabalho é pesado e o sol queima, o calor é imenso, é grande a sede. E eu deixei minha cidade, em buscar de um bom salário, aqui em São Paulo é pior. Meu amor, eu te entendo, que você partiu sofrendo, e eu fiquei aqui tão só. Saudade dói, 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 dói. Você tem que trabalhar, para nos sustentar, eu sei que um dia volta. Sofri demais a sua falta, mas pode esperar, e logo vou voltar, para a nossa casa. Saudade de casa, da família. Tô aqui em São Paulo pra melhora de vida, tô no corte de cama, ai que vida. E aqui não tem o valor, sou um boia fria O trabalho é pesado e o sol queima O calor é imenso, é grande a sede E eu deixei minha cidade, em buscar de um bom salário Aqui em São Paulo é pior Meu amor eu te entendo, que você partiu sofrendo E eu fiquei aqui tão só Saudade dói, 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 dói Você tem que trabalhar, para nos sustentar Eu sei que um dia volta Sofri demais a sua falta Mas pode esperar que logo volta Para a nossa casa E aí E aí E aí E aí